Então você prepara aí uma jarra da grande, hein? Da grande, da grande. Qual que você vai pegar aí? É azul e branca. Azul e branca, é a maior, né? É a maior que a gente tem aqui. Então vamos preparar o café aí. Primeiramente vamos mandar um cafezinho, já está com a xiclinha na mão, o meu primo Antônio Carlos Estafa, ô danado. É rei. E reside lá no bairro Botafogo. Mas é xiclinha, né? Só xiclinha danada, não vai pegar canecão. Não vale. Outro café também, para um outro primo também, é o Adelmo Miceli, né? O Adelmo Miceli também reside aí no Botafogo. Muito bem, Adelmo. Xiclinha pequena, viu, Adelmo? Ele gosta muito de café, pode pegar uma canecona grande. Não, não pode. Não sobra aqui, né? Então. Xiclinha pequena. E um café também para o José Carlos Oliveira, o Tangerinhos, lá de Porto Ferreira. Ele é sanfoneiro e compositor também, né? Um abraço, José Carlos. Um cafezinho para você. Outro cafezinho também para o amigo Alfredo Lamelas, o bondolim dos bons, lá de Porto Ferreira. São Paulo, Alfredo, tá aí, né? Outro cafezinho legal aqui, para o casal de amigos Ujiba.